E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro, no vídeo de hoje continuamos com Alan Wake aqui no canal, vamos seguindo galera, vamos, olha só essa represa cara, opa! Ah, eles estão vivos, tá, isso é o que importa, vamos chegar lá com a galera, oh, estão aqui? E aí galera, opa! Mas eu acho que eu tenho uma coisinha aqui pra eles, ah. Eu só vi algo aqui. Pronto, seus malditos. Morram todos. Nossa, eu odeio quando pega, tá ligado? Fica longe. Você sabe quando fazer uma entrada, Wade? Nós estávamos prontos para fazer como o Butch Cassidy e o Kid Sun Dance. Eu tenho um fim diferente de mim. Sim, eu estou bem. Obrigado por perguntar. Eu sabia que você iria tudo bem. Como foi isso? O Olho Flamengo de Mordor? Ah, riu-se, engraçado cara. Nós não tínhamos um lugar para ir? O Weaver nos encontrará na caixa. Tem coisa pra cá, guys. Ó. Eu sabia que tinha visto alguma coisinha, esse quantitinho aqui. Ah, cupad. Ah, não. Prefiro a minha 12. Prefiro a minha shotgun. Mas aqui tem uma casinha interessante. Tem um trator, na verdade. Ah, tá. É o caminho. Já era o caminho. Já estava vindo para o lugar certo. Beleza. Muita da noite, correndo na rua, enquanto um monte de demônios tentam tirar sua cabeça com uma axa. Você sabe que seu helicóptero foi lançado em... Night Springs. Oh, jeez. Aqui vamos de novo. Uh. Eu deveria ter... Eu deveria ter ganhado essa memória de gym. Você vê aquelas luzes? Esse é o elevador que precisamos levar. Ahn. Você não pode ser uma luz de noite. O que o diabo está acontecendo? Está em todos os lugares. Ahn. Ahn. Não pegou em ninguém. Sério. Ahn. Al. Faça algo. Não pegou em ninguém. Ahn. Eu não posso pegar a luz. Ahn. Ahn. Não. Ahn. Ahn. Estão em todo lugar. Opa. Passou. Ahn. Ahn. Estão chegando à luz. Troca. Ahn. Agora deu. Tenso, galera. Tenso, galera. Era tudo? Estamos vivos? Isso era... Uau! Acho que estamos bem. Chama a elevadora, vamos nessa, um elevador mais iluminado impossível né, ah legal galera E trocou de arma, tem mais gente, errou Deu né, não, tem um doido ali ainda, vai pra lá, vai pra lá grandão Tem mais ainda Vai da frente Barry Carrega, carrega, carrega Vem cá longe Vem cá longe Vamos, entra galera Tem um doido vivo ali ainda Tem, tem um doido vivo ali ainda Al, aperta o botão Aperta o botão Aperta o botão Al, aperta o botão Thomas, Zane Seriosamente, pode ser Paul Bunyan ou Bigfoot Sim, bem, ele era verdade É, bem, ele era verdade Vamos ter cuidado, ok? Eu odeio isso Onde é que nós estamos indo Tá ligado Alcance o topo da represa Parece que vem aqui Ah, tá aqui Perdi alguma coisa? Eu vou lá em cima Não, mas aqui não vai pra cima Não é isso Ah, segure para abrir Ah, eu pensei que era só apertar Alcance o botão Alcance o botão Alcance o botão Ah, por favor, tenha cuidado Por favor, tenha cuidado Eu vou tomar cuidado Barry Wake Você tem que olhar Você tem que ficar aqui atrás Você tem que ficar aqui atrás Tinha mais um Tinha mais um, não tinha? Tem Mas eu acho que tinha um pra cá É, eu vi que tinha uma coisa Piscando pra cá Eu imaginei que podia ser pra cá Tô sozinho Tô sozinho de novo Vamos pegar o Flare Tá iluminado Pelo menos Só que falta agora Começar a apagar tudo Vai fechando tudo O que eu disse? O que eu disse, meu querido? Eu tenho que correr pra onde? Só isso que eu quero saber Corre, corre, corre Escada, 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 escada Estou na escada Seus malditos Eu estou gigante Seus malditos Morrei Ei, grandão Fala esse aí, brother Tem um cara aqui, ó Tem se ficar Mais alguém? Mais alguém? Não vou achar ruim Se você ficar parado aí, galera Derrote os possuídos Chega aí, possuído Chega aí, seu possuído Ae, morreu, morreu, morreu Pega aquele lado de trás Chega aí, seu possuído Você vai não ir mais Parar, parar agora Acho que é pra correr Acho que é pra correr Eu acho que é pra correr, cara Corre, 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 corre com o Alan Corre, Alan Corre, mano Pra cá, pra cá, pra cá Pra onde, pra onde? Pra cá? O Alan tá morrendo já Não, Alan, não Tá tudo caindo Não, Alan Ainda bem que volta daqui Pelo cantinho Pelo cantinho, Alan, não cai Aê, beleza Sucesso Nossa, calma, calma Calma, brother Ih, rapaz Tá onde, pra onde? Crescer, sério Ah Tem que ir pra onde, então, cara Tem que ir pra onde, então Vou nem falar nada Tá, vem pra cá Na tranquilidade Chegou aqui Sucesso Aí aqui Vai cair algumas placas Essa daqui, ó Pula lá Isso Nossa Eu achei muito que ia me ferrar É pra cá É pra cá Uh, conseguimos Conseguimos Nossa É um carro aqui só Opa, a galera tá aqui Guys Socorro Tem que apertar o botão Não Tá aos quatro agora Ai, que tenso Então, você conseguiu Você conseguiu Você conseguiu Você conseguiu Você conseguiu Eu estou feliz Eu estou feliz Mas foi uma chance É uma chance É uma chance Não se preocupe Não se preocupe Com o som Nós estamos segredos Aqui Eu tenho procurado A sala de abertura Há muitos anos Há muitos anos Há nenhum som A sala de abertura A sala de abertura Ninguém vai falar mais nada Tem que ter um botão Só pra caminhar Que ele fica correndo Vamos ver Qual é a sala iluminada Ah, eu que tenho que ir Tá, beleza E se você toma Eu não tenho que fazer Isso mais A sala de abertura A sala de abertura Uma memória De minha infância Mas eu não escrevi Isso Foi uma página A sala de abertura De Thomas Zane Nenhuma de eles Deixas de existir Não era mais Alan 7 anos Hava lutando Sleap Para o fim Quando ele dormia Ele se acordou Svejando Os sonhos Fritos Em sua mente Uma noite Sendo sua mãe Sendo em seu quarto Lá de um Uma velha Lá de um Lá de um Lá de um Ela chamou A clica E o Flávia A clica Lá de um 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 Talismã Com toda Pósima Pósima Ela adicionou Que ele Houve sido Dado Para o pai Alan Nunca O E Nenhuma De Proportions Com o Clique Firm no rosto de cauldron lake, o clicker na sua mão. Ele tomou um deslizamento profundo e saiu. Minha mente brilhou. Eu lhe dava o clicker à Alice, mas ela estava aqui. Zane tinha escrito isso em existência, numa história que eu tinha escrito. Eu posso chegar a ela agora. Eu posso terminar isso. E galera, vamos ficando por aqui. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã que nós vamos continuar a nossa série de Alan Wake. Valeu galera, até mais e fui!